E aí pessoal, aqui quem fala é o Arkantz, sejam todos bem-vindos e dessa vez retorno com o Terraria É o seguinte galera, eu tenho um recado muito importante pra dar Nós estamos numa fase do jogo aqui que tem muita coisa pra mim fazer Muita coisa que eu posso fazer, que eu posso explorar Principalmente boss que eu posso derrotar, etc Só que é o seguinte, eu tô ficando meio sem plano Eu vou precisar começar, tipo, fazer uns planos pra mim do que fazer daqui pra frente Pra que eu não fique sem, não fique perdidão que nem um mongol no episódio Porém, se eu vou fazer isso, por que não deixar vocês participarem? Então é o seguinte, escreva nos comentários alguma coisa que você queria que eu fizesse no jogo Algum objetivo, alguma meta que eu tenha que cumprir no jogo Ou seja, pra me ajudar e pra vocês interagirem também com a série Que aí eu vou tentar fazer nos próximos episódios e mostrar pra vocês, tá? Então tá, hoje nós vamos derrotar alguns boss Que é o que veio na minha mente Deixa eu pegar isso aqui, meu barquinho Eu vou derrotar aquele boss Eu sei que é um boss fraco, galera Desculpa, minha garganta tá muito ruim Mas eu quero ver como é que ele é Esse Jellyfish Resonator Depois eu quero derrotar uns Uns World Food Só pra Um peão apetitivo, né? Quero chegar de noite e quero derrotar esse Mechanical Brain Eu acho que ele é o Cérebro de Cthulhu Só que na versão mecânica Esse aqui é um mod, tá? Porque eu acho que na versão básica do jogo não tem ele Então, provavelmente nós vamos Derrotar ele à noite, né? É, acho que é só à noite que dá pra usar, né? É, só à noite que dá pra usar Eu já tava usando, tá ligado? E vamos... Falta muito pro... Não, não falta muito, não Então vamos logo aqui Não precisa fazer edição aqui que a gente já tá chegando Que é um subarque aqui, né? Cara, quase não é o pace aqui, né? Vamos lá Vamos sumar a nossa montaria E vamos lá Olha que legal Olha ele vindo lá, ó E aí, amigo? De boa? Ah, ele não é tão fraco Então esse cara aqui é do bem É um NPC Que legal, velho Mano, que NPC da hora Que NPC da hora, velho Pera aí Sai da água Eu quero falar contigo Ele tá morrendo já Corre 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 Cara, você tem um equipamento de água Não faz sentido isso, amigo Ai, ai Morreu Calder morreu Ele vai renascer em algum lugar Vamos ver o que a gente ganhou aqui, cara Coloquei uma Pagolex O jogo tá muito alto, galera O som Hum What? É impressão Minha ou ele fez alguma coisa a mais? Que da hora O que você aqui faz? Ok, alguma coisa na água Deixa eu testar Pouco rápido Holy fuck Que da hora Eu acho que eu já vi nesses baús aqui Eu só não consegui pegar eles Deixa eu ver tudo o que ele faz Ó, ele já chegou, tá vendo? Ai, meu Deus O tubarão Ok, ele faz Aumenta a velocidade Só na água Ah, é legal, cara Eu vou deixar no meu inventário aqui Cadê meu negócio? Aqui, daqui Isso aqui é pra crítico Ok, vamos Enquanto não tá de noite ainda Vamos derrotar algumas Algumas vermes Bem de boa Esse aqui vai ser muito rápido, cara Não vou nem precisar fazer edição De derrotar o boss De música Porque Cara, vai ser muito rápido, tá ligado? Pra derrotar esses vermes aqui É só pra fazer alguma coisa Enquanto não chega a noite No caso que eu quero derrotar o Brain of Cthulhu Esse talvez vai ser difícil, né? Tá, não é aqui É aqui em cima E Vai Deixa eu tirar isso aqui Bora É isso aí, pessoal Voltei Então, vocês viram Foi bem fácil lá É o seguinte Eu ganhei um Mechanical School Derrotando um daqueles boss O que é bem legal Porque esses boss São muito fáceis de sumonar Fáceis de derrotar Eles dão um bom dinheiro Inclusive eu tenho que tirar esse dinheiro daqui Antes que eu morra Perca ele Vamos lá Nós temos um cofre aqui Guardar esse cascalho aí E eu não sei, cara Eu não sei se eu consigo derrotar esse cara aqui O bom de derrotar ele É que se eu não me engano A dungeon vai ficar mais foda Mas eu não sei se eu consigo derrotar ele, cara Posso tentar, galera Esse daqui eu tenho certeza que eu consigo derrotar Mas eu acho que eu vou tentar derrotar ele Eu sei que ele é mais difícil Mas... Não sei, cara A gente tá com um bagulho X muito OP aqui Que corre pra caramba E talvez a gente consiga derrotar Cara, esse daqui vai ser um episódio só de derrotando boss Tá ligado? Morre Mas então é isso, galera Eu vou esperar chegar a noite E vou sumonar, beleza? Beleza É isso, galera Ae, derrotei! Caceta, acelera! Derrotei, galera. Será que não foi tão difícil? Confesso pra vocês. Eu não vou tentar sumir esse bicho aqui, porque já tá no final da noite, então não vale a pena. Mas vamos ver. Meu Deus, eu achei que era um olho de Cthulhu, gente, cara. Que grande! Quanto bicho! Sai daqui! Tá, vamos lá pra casa. Senão eu não vou conseguir falar com vocês. Ae! Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. A gente ganhou isso aqui, que é ótimo, cara. Perfeito. Vamos só guardar isso aqui no nosso baú de despejo rapidamente aqui. O baú que eu guardo as coisas que eu não quero. Depois eu arrumo. Vamos lá. Cara, Battery Piece. Eu não sei o que faz isso aqui. Tá, Flight eu sei o que eu faço, né? E nós já temos algumas Hallowed Bars aqui. Vamos pegar o que nós temos aqui. E vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui. E depois vamos pro inferno e derrotar alguns bichos lá. Ok, Guide. É, na real eu vou pra Dungeon ver se eu consigo fazer alguma coisa lá. Isso aqui que eu acabei de falar. Eu não tenho o Flight ainda. Não, Flight eu tenho. Ué, eu consigo craftar isso aqui então. Pick Axe 200. O bom é que se eu conseguir craftar isso aqui, eu já consigo craftar... Aquela coisa da Drangle lá. Esqueci o nome. Provavelmente a gente vai fazer isso, né? Tá, o que mais que eu posso fazer? Ah, isso aqui. Quais fortes eu vou querer fazer? Ahn, faço... Não... Cara, é interessante essa bota aqui, né? Permite eu andar no... Permite eu fazer um monte de coisa. Eu posso voar. Posso correr super rápido. Preciso de Lava Wonders. Eu não sei se eu tenho esse Lava Wonders. Tá, vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Sou forte, eu consigo fazer, se eu não me engano. Devo ter... Might, Sight, Flight. Eu acho que eu consigo. Vamos ver. Esse aqui é Pick Axe, correto? Ele tem... Picareta... Ah, é só uma outra coisa. Ok, esse aqui também eu já vi. Aumenta o meu crítico isso aqui. É legal. Eu posso colocar... Mano, isso aqui é muito foda. Tipo, aumenta o meu crítico se eu usar em 6. E aumenta o crítico em 2 se eu deixar perto em algum lugar e eu ganhar o bônus. Isso é muito bom. Incinerador. Não, ok. Não tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem, mas sim. Algumas coisas, né? Primeiramente, a gente consegue fazer... Cadê? Minha picareta. Acho que eu tenho que pegar isso aqui, ó. Cadê meus itens de boss, pra falar nisso? Eu tenho alguns boss aqui, ó. Eu tenho alguns Soul of Flight aqui. Eu não tenho... Ah, aqui, ó. Soul of Sight. Beleza. Vamos lá. A gente consegue craftar algumas coisas legais agora. Tá, o que que falta pra mim? Flight, Fight, Sight. Eu quero fazer uma picareta foda, cara. Vamos lá, Guide. O que que falta pra mim, Fiel? Ó, é. 18. Ó, eu faço no Mature View, ok? O que eu tenho lá, ele já serve. Ele vai esse. Vai o azul. E vai o Sight. É isso aqui. Ah, o que que eu tô faltando? O que que eu tô fazendo de errado? E eu quero fazer um emblema também. Deixa eu pegar um emblema lá. O bom que agora tá tudo organizado aqui, eu já sei, né, que tá as coisas, né? Acessórios estão por aqui, se não me engano. Aqui, ó. Pega qualquer acessório, tanto faz. Ué, cara. Eu tô na maldita do negócio. Aqui, ó. Maturell. O que que eu não consigo fazer, cara? Mano, isso aqui é Maturell, não é? Ó, deixa eu quebrar isso aqui. Ó, Maturell. Maturell. Por que que eu não tô conseguindo vazer, cara? Ué? Tá, por que que eu não tô conseguindo vazer esse aqui também? Ninja Emblema. Vamos lá, carinha. Teach me. Ah, com esse aqui eu não consigo vazer. Hum. Ué, é com qual que eu uso, então? Antigamente era isso aqui, mas acho que mudou alguma coisa no mod. Deixa eu ver lá. Os emblemas. Cadê? Ah, não tem emblema aqui. É esse aqui, ó. Eu preciso de um Ranger. Ranger, Sorcerer. Qualquer um outro que não seja, esse daqui eu consigo vazer. Eu peguei justo o que eu não podia vazer. Olha só. Halloward Bars. Eu tenho aqui, né? Esse aqui eu tenho aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, aqui. Eu faço ele na Meteor View. Parece que eu já tenho isso aqui. Por que que eu não tô conseguindo vazer, cara? Mano. Mano. Uai. Ok. Tanto faz, cara. Depois eu vejo isso. Por que diabos eu não tô conseguindo vazer? Na real, eu precisava delas, né? Vamos pegar aqui rapidão. Porque eu preciso de um emblema aqui que seja diferente. Qualquer emblema pode ser do Warrior aqui. Mano. Acho que bugou isso aqui, cara. Não pode ser verdade, velho. Sério que eu não tô conseguindo juntar isso aqui? Caralho, mano. Deixa eu pegar tudo isso aqui que tem aqui. Deixa eu pegar tudo isso aqui que tem aqui. Ué. Por que que ele não mostra, cara? Mano. Não bugou a minha Meteor View. Minha coisa lá. Olha só. Eu faço aonde isso? Tinker Workshop. Beleza. Eu estava no Tinker Workshop. Ó. Do Might. Que é o que eu tenho aqui. Ah, não. É Flight. É o que eu tenho. Site. É isso aqui. E o Might. Ok. Eu não tenho Might. Será que era o Might que ele estava pedindo antes? Eu estava bugando aqui? Era do Might, galera. Desculpa. Não era do Flight. Era do Might. Mano. Essa coisa confunde muito a cabeça do cara. Ok. Deixa eu guardar isso aqui. Não preciso mais. Mas depois eu vejo o que faz isso aqui. Material. Bateria. Ok. Vamos para o Dungeon. Ver se os bichos lá no Dungeon estão diferentes agora. Se estiver diferente eu quero farmar um pouquinho eles. Matar um pouquinho eles. E ver o que eles vão dropar. E acho que está de dia agora. Eu não consigo ver o sol. Vamos subir lá em cima para ver o sol. Porque se estiver de noite eu quero derrotar o... Eu não sei se está de noite, cara. Cadê o sol, velho? O sol sumiu. Tá. A gente está chegando lá já. Estamos quase. Vamos lá. Eu ia botar uma edição aqui. Mas já que eu fiquei falando o trajeto inteiro. Né? Não tem porquê botar uma edição aqui agora. Vamos ver se mudou os bichos aqui, né? Sai daqui, cara. Sai daqui, lombriga do inferno. Mano, dá muito dano isso aqui. Uma vida. Vamos ver se os bichos daqui estão mais fortes agora. O bom da asa é que você não tem mais dano. Não, eles estão igual. Sinceramente eles estão igual, galera. Vai, apareçam. Onde estão vocês? Quero brincar. É, eles não mudaram. Eu acho que então eu devo derrotar todos os bosses. Ou então o boss da jungle. Não sei. Ok, vamos voltar para casa. Vamos esperar chegar de noite. Ou vamos lá no inferno derrotar o bicho? Ah, eu vou lá no inferno. E depois eu volto aí, beleza? Beleza. Tchau. 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 Pasta algumas armas, aumenta a regenção de vida. Posso pular mais alto... Uau... Blood... Uau... Uau... Que foda, cara. E eu posso fazer... Que foda, cara, o que mais que eu consigo fazer? Aumento o número de minions... A armadura não é tão boa. Mas o Arco... Summon a Bloodmon... T, Bloodmon... Ok Ah, mas isso aqui é infinito, será? Hum, Blood Moon Pucho Estranho Eu já tenho um item que faz isso aqui Ok Blood Moon, hum, interessante Tá, vamos fazer esse arco fodástico aqui Que ele consegue fazer com isso aqui E cara, onde é que eu uso isso aqui? GPS Ah, eu não sei, né, que eu uso isso aqui Vamos ver isso aqui, esse cara aqui Ó, eu uso o verdinho aqui, ó Eu não tenho isso aqui, né Não, não tenho nem isso aqui Ok, não posso fazer nada então ainda Ainda, né Vamos guardar nossas coisas aqui, nossos acessórios fodões Esse aqui pode guardar também A espada no lugar dela não é aqui, né Vamos guardar a espada em armas melee E esse aqui a gente vai vender Ah, esse aqui é um pet que eu ganhei Olha só o petzinho que fica me seguindo Legal, né Mas eu gosto mais disso aqui Outra coisa que eu ganhei também Me enfrentando aquele boss do inferno lá Foi isso aqui, ó Que legal Ele é muito rápido pra subir Mas em geral ele é mais lento Que a minha carruagem pirata Então eu prefiro ficar com meus piratas Obviamente, né É mais um dog em um navio pirata É muito mais foda, né Vamos lá Eu quero fazer aquele arco fodástico lá Soul of Light, Soul of Night Disse que eu posso fazer, amigo Ok, tá faltando alguma coisa O que é, cara Esse pessoal já fica imenso, cara O que que tá faltando? Ah, uma... Uma garrafa, tipo Garrafa vazia Why? Por que que eu preciso? Vou passar a mínima ideia Não, não é tudo aquilo Tá, cara Por que que eu não consigo fazer? Será que eu preciso? Eu não vi a crafting table que eu uso Talvez seja lá na... Lá embaixo no altar Deixa eu ver de volta Ah, eu vi errado Mano, eu vi errado Errado Ah, steel bars eu tenho Steel bars Eu preciso de 4, na real Ah, na onde que eu tirei Eu podia fazer menos com isso aqui Ah, mas a gente pode fazer isso aqui Eu posso tentar craftar mais isso aqui Porque esse arco é foda, velho 99 O nosso tá 67 Muita diferença, cara De dano Mas então isso, galera Esse vídeo já ficou bem grande Mal usei por isso Eu vou começar a lançar a Terraria Um dia sim de dia não Porque dá muito trabalho fazer Tipo, sei lá Terraria é um vídeo que dá mais trabalho Pra mim fazer, renderizar, etc Então, publicar todo dia Fica muito difícil pra mim, né Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar nos comentários Algumas metas que a gente podia fazer Que vocês querem que eu faça Pra eu fazer no vídeo E até aí Até mais Tchau 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 Tchau